Brawl, Brawl, WeStars, Brawl Yeah, eu vou jogar Brawl Stars até o sol raiar e ninguém vai me fazer parar Eu vou jogar Brawl Stars até o sol raiar e ninguém vai me fazer parar Eu pego Frank ou Spike, Rico ou Dynamike, Shelly, Nita, Boa, Barley, Mortis, Poco, Piper Pode ser Showdown, Pique, Gema ou Futebrow, jogo como um animal, mano eu sou profissional Gema nunca foi problema, nesse jogo eu tenho esquema Gema nunca foi problema, nesse jogo eu tenho esquema Se quiser jogar, vou te ensinar, Google Play ou App Store para instalar Só toma cuidado pra não viciar e os buzumato vão te massacrar Gema nunca foi problema, nesse jogo eu tenho esquema Gema nunca foi problema, nesse jogo eu tenho esquema Yeah, eu vou jogar Brawl Stars até o sol raiar e ninguém vai me fazer parar Eu vou jogar Brawl Stars até o sol raiar e ninguém vai me fazer parar Vem jogar, vamos lá, hoje eu quero ganhar Bota encurralado, 10 troféus eu quero pegar Tá com 9 gemas lá no meio vai ruxar Mas toma cuidado pro Eugênio não te puxar Jogo o urso da Nita Ben A Bibi me matou, qual é? Eu vou jogar Brawl Stars até o sol raiar e ninguém vai me fazer parar A Bibi me matou, qual é? Legenda Adriana Zanotto